Música Cheio de gente! É o nome do novo álbum de memórias de um caramujo. Eles vêm ao Caixa de Som para contar suas histórias e cantar suas canções. Então se liga, aumenta o volume da TV, que começou o Caixa de Som. Já rodei mundo, mundo todo afora Eu perguntei, mas ninguém me deu bola Quando eu saí de casa essa noite Toda gente que me vê vai tentar se esconder Por todo o reino onde a fauna flora Na Caixa Preta, Caixa de Pandora Eu posso vasculhar todos os cantos Mas ninguém vai responder o que eu quero saber Quem é de briga se apresente agora Que eu já não sou mais o que eu fui outrora Quem acha que eu tô perdendo o senso Só porque estou por aí tentando descobrir Fui me meter nessa busca maluca Coisa de doido, de lelé da cuca Não tem razão que resolva essa conta Que o sentido é o caminho, é a própria pergunta Vem comigo, nós vamos cantar Até a noite saciar E juntos, quem sabe Achar aquilo que eu quero encontrar Já rodei mundo, mundo todo afora Eu perguntei, mas ninguém me deu bola Quando eu saí de casa essa noite Toda gente que me vê vai tentar se esconder Por todo o reino onde a fauna aflora Na Caixa Preta, Caixa de Pandora Eu posso vasculhar todos os cantos Mas ninguém vai responder o que eu quero saber Olá, bem-vindo ao Caixa de Som Eu sou Wesley Mesquita E hoje eu converso com memórias de um caramujo Muito bem-vindos Todos os caramujos Formados por, vamos lá Beatriz Mentoni Olá, muito prazer Prazer é todo nosso O Gabriel Millier Isso mesmo O André Vach E o Thomas Roussard Muito bem, acertei o nome de todo mundo, né? Acertei Bom, eu queria falar dessa música de abertura Que vocês fizeram agora Ávida, dúvida É isso mesmo? Que está nesse disco Que por acaso É a primeira música do disco também Isso aí Ou não é por acaso? Não é tão por acaso, sim A gente costuma A gente abriu o disco com ela E costuma abrir os shows com ela Alguns, né? Sim Mas a gente acha que ela tem um Um astral que abra, assim Que é bom pra começar os trabalhos A primeira vez que eu ouvi Eu tive leves referências, assim Do Carlos Alberto Sofredini Que é aquele cara que escreveu Aquele livro que deu origem a hoje A Dia de Maria Que tem todo aquele universo lúdico Legal Quais foram as referências de vocês Pra André? Olha, quem fala é o compositor O compositor Caramba Essa música é minha Mas não teve muitas referências Piração Claras Acho que foi Não tinha uma coisa um pouco Da época que a gente estava ouvindo Cantoria Essas coisas Elomar Geraldo Zemeiro Tem um pouquinho É verdade É verdade Acho que agora lembrando É verdade Tem um pouquinho Desse universo Desses Cantadores Do Elomar Vital Farias Que é um dos caras do Nordeste Que tem umas músicas Com umas histórias super legais Meio fábula Assim Também um pouquinho do Gil Também Gilberto Gil Tem esse mundo Tinha que ter Isso que eu falar Que esse disco Na minha humilde opinião Tem muito a cara do Brasil Ele tem muita versatilidade Que legal Qual foi a ideia A concepção Por que saiu esse Cheio de gente É um disco que não teve Acho que uma concepção única Apesar de ser um disco de estúdio E a gente tentou Ao máximo possível Concebê-lo como unidade Ele veio do processo Um tanto esquizofrênico Que é a vivência criativa No coletivo Então da gente Trazer um monte De cada um Com as suas composições E vai aproximando elas E vendo como elas formam Um todo A história do Cheio de Gente É até um pedaço É um pedaço da letra Da música Rio Que vai ter mais pra frente Porque eu acho que Quando a gente foi fazer Esse disco de estúdio A gente tinha muita vontade De chamar instrumentistas de fora Trabalhar com mais gente Ter participações Tanto que no disco Não somos só nós Que tocamos Acho que tem uns 15 músicos Que tocam Entre instrumentistas de corda Essas coisas Nesse sentido Cheio de gente Cheio de gente participando Cheio de referências Porque acho que Como também Um disco de estúdio A gente quis abarcar Muitas das referências Que a gente dividia juntos Muito universo Que a gente escutou Isso que eu ia falar Cheio de gente Mas hoje tem menos um Na banda Que é a bateria O outro Gabriel Vamos dar um abraço Para o Gabriel Beijo Gabriel Bom e antes de pedir Mais uma canção Tem que ter essa pergunta Que eu tenho certeza Que vocês sempre E eu nem respondem Que é por que Caramujo Por que é a memória De um caramujo Eu sonhei com um gnomo E ele me falou Que esse nome Tinha que ser dado Para a banda Sonhei um gnomo Assim Veio para mim E falou Memória de um caramujo Você vai fazer muito sucesso E ficar rico Não deu muito certo Caramba O gnomo acabou de me falar Que vocês vão cantar Nina Agora É isso mesmo Olha É bom É o diretor Dorme, dorme Minha querida Pois tudo Tá tão tranquilo Pode sonhar Sossegada Monstro também Tá dormindo Mas se o monstro Acorda Você sabe muito bem Que é melhor Fugir Fica tudo Tão estranho Tudo teneu Todo mundo sabe Que o monstro Vai levar você Para muito longe daqui Vai esconder Os seus brinquedos E depois Te transformar Em um caqui E os seus irmãos Ele vai transformar Em mexerica E kiwi Vai pegar Uma cumbuca Para preparar Salada de fruta Mas o seu irmão Que é muito bom De luta Vai pegar Um gomo Do irmão Do irmão Mexerica Para jogar Na cara Do monstro Que agora Já perdeu Calma Calma filha É brincadeira Sorte que Você tá dormindo Se sua mãe Me pega Falando essas coisas Nossa Acho que eu tô frito Mas já pensou Se sua mãe Fosse uma bruxa Disfarçada De sua mãe Com uma verruga Preta E um chapéu Pontudo E todo mundo Sabe Que ela vai voar Numa vassoura E te prender Em um porão Vai pegar Você e os seus irmãos E joga Num enorme caldeirão Vai fazer Uma poção Com asa De barata E pelo de gato Mas o seu irmão Que é muito bom De papo Vai dizer Que é o filho Do conde Drácula E que seu melhor amigo É o Peter Pan E que é melhor fugir Se não quiser Encrenca Com a terra Do nunca Que eu diria isso Sua mãe Não é uma bruxa Ela tá muito mais Pra uma branca De neve Só que mais Enxuta E enquanto você dorme Eu penso Como será Sua vida Daqui sei lá Uns 25 anos Será que você Vai ter uns 15 filhos Que eu vou ter que sustentar Mas que injusto Justo eu Que custo A ter algum dinheiro Filha Eu sou músico O que que te deu Na cabeça Pra ter 15 filhos Podia muito bem Ser um ou dois Ou três Até nenhum Seria tão melhor Para de viajar Você pode ter Quantos filhos Você quiser Sei que você Vai ser responsável E de quebra Uma bela mulher E às vezes Filha Eu penso Que eu tô É com muito medo De quando você Ficar mais velha E quiser sair de casa Porque não consegue Mais me aguentar Vai me abandonar Se bem que eu acho Que até que vai demorar A não ser que você Seja dessas rebeldes Sem planos Vivendo em meias Subterrâneos Seres urbanos Isso sem nem ter Completado sete anos Fica mais tranquila Filha Acho que eu nem vou te mostrar Meus discos do Dylan Se não você vai ter Umas ideias loucas Vai sair andando Pelas ruas e becos Com as roupas velhas Da sua mãe E você não aguenta Pensando que vive Nos anos 60 Filha É outro momento Não é que eu não goste De rock Eu respeito Se você me disser Que gosta de rap Eu aceito Só estou utilizando O meu direito paterno De te privar De certas coisas Que eu acho O inferno Não é que eu seja Contra o que é moderno Mas você já viu O que tem no mercado É tudo fabricado Falso Minha Nossa Calma Não é pra tanto Pode esquecer Tudo isso Minha cabeça Às vezes Voa longe O pensamento Vira do avesso Mas já pensou Se bem agora Você acorda Filho O que será de mim? Sua mãe Vai acordar Também E os seus irmãos E todo mundo Sabe Que ela vai gritar Como uma louca E vai sobrar Tudo pra mim Vai dizer Que nem pra olhar Você dormindo Eu sirvo Esse será meu fim Vai expor Os meus defeitos E vai me deixar Ali todo sem jeito Mas como é que eu explico Que eu não sou culpado É só que Às vezes Eu sonho acordado Mas o seu irmão Que tava ali calado Vai ver Minha cara De desesperado E vai dizer Mãe Por que ficar gritando E ficar discutindo Se a sua filha Agora tá sorrindo Não tem nenhum fato inspirou Muito bom E essa música eu sei que é de um compositor muito talentoso chamado André Wack Olha só André, como você teve a ideia dessa música? É baseado em fatos reais? Não, então Não tenho filho reconhecida nenhuma ainda Não, mas eu não Mas depois que assistiram esse programa Com certeza Mentira Não tem nenhum fato que inspirou ela Mas acho que tem músicas A gente escutou muito o grupo Rumo Luiz Tati que tem esse estilo de contar histórias na canção e tal Uma coisa bem falada Então foi uma vontade de tentar fazer uma música parecida Mas não sei de onde veio a ideia exatamente Virou um mimo, né? Virou um mimo essa música Muito bonita Parabéns Legal Bom, e uma pergunta que eu fiz aqui é Quais são as memórias da banda? Quer dizer, de onde surgiu essa ideia de ser músico E carregar essa história de vocês? E vai um caramujo assim nas costas Minha vez agora? Sou sempre eu que conto a história Bom, a gente se conheceu na escola E a gente toca junto desde a época do ginásio Ah, no passado Não, não, não Já é, pior que não Pior que não E a gente toca junto desde os 15 anos Começou tocando cover, rock'n'roll E aos poucos Cada um foi se interessando cada vez mais Por música e por coisas diferentes Cada um Os meninos começaram a compor E a banda foi se transformando com o tempo Então cada vez mais a gente foi trazendo As canções autorais para o repertório E até que o trabalho se tornou totalmente autoral Totalmente nosso Então com as composições do Gabriel, do André e do Thomas E o Gabriel na bateria Eu cantando E assim a gente lançou o primeiro disco Lançou o segundo disco E pretendemos continuar Vida longa então As caramujices todas Bom, e o caixa de som vai para o rápido intervalo Na volta tem mais Memórias de um Caramujo Não sai daí, a gente já volta Nós somos o Memórias de um Caramujo E você está assistindo Caixa de Sol Frio, frio, frio Como a água do rio Frio Rio de três margens abertas Frio como um homem na ponte Frio é essa dor insistente Só mais um pouco um dia Uma lembrança de um dia Um dia inteiro no rio Um dia cheio de gente Quente, quente como água corrente Quente, quente, quente como água corrente Como água nascente Frio, frio, frio como um braço não alcança Frio como a dança de um corpo Um corpo inteiro no rio E o rio insistir em frente Quente, quente como água corrente Quente, quente, quente como água corrente Como água nascente Frio Quente, quente como água corrente Quente, quente como água corrente Rio de três margens abertas Frio como um homem na ponte Quente, quente como água corrente Quente como água corrente Quente, 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 quente Quente, quente como água corrente Quente, quente, quente como água corrente Quente, quente, quente como água corrente Corrente Quente, quente, quente como água corrente Corrente De volta aí no Caixa de Som de hoje, Memórias de um Caramujo, que acabaram de tocar rio. Rio é por responsabilidade do Roussard e o Miliê, é isso? Exatamente. Olha, e por acaso também existe relação dessa composição com a terceira margem do rio, do senhor Guimarães? Existe, né? Existe. A gente cita ali, né? Essa frase particularmente é do Miliê. Acho que eu coloquei ali dentro. Diretamente. Tiro lá do... Qual que é o nome do seu livro? Primeiras Histórias, né? Exatamente, do Primeiras Histórias. É um livro incrível. Ah, a ideia de um certo... Da licença poética. É, mas até a ideia de uma terceira margem, porque as margens são duplas e não tem algo que está além. É, uma terceira opção onde não tem. É, expandia o universo imagético da letra com isso um pouco. Que bonito. Que profundo. É, e a terceira margem do rio na história é uma pessoa, né? Que decide ficar ali numa canoa, né? Então acho que isso tem a ver também com o cenário que a gente monta assim na música. E que ela entende tão bem que parece que foi até você que ajudou a escrever, né? Tem toda uma interpretação. Ah, são anos de convivência. Anos de convivência. É, acho que como a gente está sempre muito junto, as composições, elas vêm, eu acompanho desde a gestação delas. Então quando tem ainda uma frase, uma melodia ainda sem letra, ou só uma letra. Então eu não participo das composições, mas estou junto na criação. Então a interpretação já vem dessa convivência, dessa intimidade. Que bacana. Acho que a Bia vê o processo até às vezes antes de... Quando a gente está ouvindo determinado tipo de música que vai acabar desembocando numa composição, ela também já estava com a gente na época. Então ela vem acontecer. É uma família, né? Bacana, é bom. E o pessoal lá de casa, se quiser baixar, dá para baixar no site, né? Que é o memoriaduncaramujo.com.br. Isso mesmo. O que mais tem nesse site? Ah, tem nossa informação, agenda, link para o nosso Facebook, tem uma porção de vídeos, tem algumas fotos, notícias. Tudo que você precisa para ficar antenado com os caramontos. Tudo que você precisa falar. Tá sério. E a música que vocês prepararam para o encerramento é a... Cosmogonia. Cosmogonia. Tom, mas o que é a Cosmogonia? Eu? Mas a música é do André Vácki. Uma pessoa certa, porque a música é minha, mas ele que deu a ideia do título. É, eu que dei o título. Cosmogonia, na verdade, são os mitos de como um povo acredita que isso tudo surgiu, né? Como que o mundo surgiu. E acho que a ideia da música do Vácki é um pouco essa, assim, é uma visão vaquesca, assim. Do início do mundo. Vaquesca do Cosmos. Exatamente. Vários questionamentos sobre a origem de elementos naturais. Exatamente. Certo. Muito obrigado pela participação aqui no Caixa, eu adorei. Obrigado. Voltem nos próximos discos, eu quero ouvir. Sem dúvida. Ganharam um fã e muitos novos. Obrigado. Bom, o Caixa de Som fica por aqui, mas você é de casa, confere mais uma canção de Memórias de um Caramujo. Se quiser saber tudo o que acontece aqui na TV São Judas e rever esse programa, é só acessar a gente lá no Facebook. Eu te espero no próximo. Tchau e até lá. Quem disse que a noite não para pra se deitar? Quem disse que a terra tem vontade de girar? Quem foi que deu a ordem para o vento soprar? Um dia ele se cansa e para pra respirar. Me diz quem foi que deu a planta o dom de crescer? Me diz porque a pedra fica ali sem se mexer? Disseram que um manda e o outro tem que obedecer. E lá dentro do espelho tem alguém como você. O céu veio primeiro, o mar veio um pouco depois. Quem foi que desenhou a linha que divide os dois? Me diz quem fez a luz, me diz quem fez escurecer. E quem pintou vermelho no quadro do entardecer? O sol olhou pra lua e ficou apaixonado, mas quando correu pra ela, ela fugiu pro outro lado. Mas veja se não é triste, veja se não é engraçado, que o dia e a noite nascem desse amor desajustado. Disseram que é mentira, mas não sei se isso é verdade, que um dia o mundo inteiro vai ser uma só cidade. Se um dia a natureza não age naturalmente, se o cima vira baixo e o pra trás vira pra frente, se sapo vira sapato e pato vira serpente, a gente vai virar mato e fruta vai virar semente. Música 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 E o tempo anda sempre junto daquela senhora que sopra no teu ouvido, Te pega e te leva embora, quem dera se eu pudesse, eu parava o tempo agora, Foi só pra perguntar quando é que bate a minha hora. Quem disse que a noite não para pra se deitar, quem disse que a terra tem vontade de girar, Quem foi que deu a ordem para o vento soprar, um dia ele se cansa e para pra respirar. Música Música Música